Olá pessoal, hoje trago-vos mais um cantinho das minhas estantes. Desta vez vou-me focar nos livros de horror, terror, assustadores, fantasia, ou seja, livros que eu considero que podem ser potencialmente assustadores ou que falam sobre coisas assim um bocadinho mais dark. Não vou contar, obviamente, os livros de Stephen King porque já fiz um vídeo separado apenas sobre isso. Vamos a isso? Esta é a minha prateleira, a que eu digo que é prateleira de vampiros. Vou começar aqui por este aqui do canto, The Witch of Eastwick, do John Updike. Eu conheço o filme, quando vi o livro em segunda mão achei que era perfeito, ainda não o livro. Depois tenho uma série de vampiros da Anne Rice e provavelmente não estão na ordem correta, mas isso não interessa. Interview with the Vampire, o primeiro. O segundo e provavelmente um dos livros mais feios e estragados. Eu comprei-o no Awesome Books, mas não vai com a capa que eu tinha pedido e na altura eu não protestei, feita, total. Esta espinha incomoda-me profundamente. E normalmente este tipo de coisas não me incomoda, mas esta incomoda-me. O segundo livro então é The Vampire Lestat. O terceiro, também não gosto desta capa e também não tinha sido esta que eu tinha pedido. The Queen of the Damned, The Tale of the Body Teeth, The Vampire Armand, Merrick, Memnock the Devil, Blackwood Farm, Blood Canticle, e Pandora e Vitória. Este é um livro que tem dois livros. Outra série da Anne Rice é um que vou ler agora, estou a ler agora na Spokaton, que é, este é o primeiro, esta é uma série sobre bruxas e um vampiro. Primeiro, The Witching Hour, dois tipos, Blood and Gold, Flasher, este, como podem ver, vai de uma biblioteca, e e Taltos. E este são dos poucos livros em hardcover que eu tenho na minha estante. Depois, continuando com Os Vampiros, um clássico, O Extreador, ainda não li, Drácula. Sinceramente, não é das edições mais bonitas, mas... Mas pronto. Let the Right One In. Também vou ler agora durante a Spokaton. Erzbeth Bathory, a condensa sanguinária. Se não sabem, esta condensa existiu mesmo, e ela tomava banhos de sangue de virgens, de moças virgens, para manter a sua juventude. Portanto, ela foi uma das pecados pessoas que ajudou a espalhar o mito que os vampiros existiam. Ainda não li, mas acho que a história é interessante, e esta edição da Aceria Alvim é fantástica. Histórias de Vampiros. O hóspede de Drácula, do Bram Stoker. Vampire Stories. Um dos primeiros livros que eu tive em inglês, quando ainda estava a estudar, aí no terceiro ciclo, estes livros, portanto, têm a ver com níveis de aprendizagem de inglês. Este é o nível 3, eras muito fácil de ler. Se estiverem a começar a ler em inglês, procurem este tipo de livro, porque, consoante o vosso nível, as histórias estão resumidas com palavras, consoante os níveis. E eu tenho também peças de, as peças de Shakespeare, também nestes livros. e é uma maneira da pessoa conhecer histórias, alguns clássicos, sem ler os originais e, pronto, e passar por aquela dificuldade que às vezes é ler os originais. E depois, tenho a trilogia The Strain, do Guilherme Del Toro e do Chuck Hogan. Esta imagem é horrível, mas é a imagem da, portanto, da série, de Louise Eva. Eu gosto muito desta série. É diferente, é uma série diferente, portanto, não, os vampiros não são aquelas figuras cor-de-rosa. Os vampiros, portanto, os vampiros, uma pessoa torna-se vampiro por causa de uma, de um parasita no sangue. Um, não, vários parasitas. A transformação é horrível, explicada de uma maneira quase científica. Eu comecei a gostar da série através da banda desenhada, porque ela foi adaptada para a banda desenhada para além da série televisiva. tem personagens muito giras, muito interessantes. E eu ainda só li o primeiro. Este é o primeiro. O segundo é The Fall. Eu vou tentar lê-lo durante este outubro também para a Spokaton. E depois, este é o terceiro. The Night Eternal. se começaram a ler este, este título já é um bocadinho de spoiler. E este também. E se jatei-me um bocadinho. Mas pronto. Ação passa-se em Nova Iorque. Basicamente é o fim da humanidade. Este não é o melhor ângulo para gravar, mas é o possível. E aqui vamos começar por pela Mary Shelley. Contos góticos muito interessantes. Eu li antes de ler o Frankenstein e gostei. Depois temos, claro, Frankenstein, Mary Shelley e Matilda de Mary Shelley. O retrato de Dorian Gray pode não ser considerado se calhar das obras mais darks ou não, não sei. É um livro cheio de repleto de filosofia de arte. É muito interessante. Mas só como obra de ficção também é interessante. E também tenho aqui outras coisas do Oscar Wilde. Os Fantasmas de Cantorville. Também é muito giro. E poemas em prosa. Obviamente que este não é de terror, mas eu gosto de manter mais ou menos as coisas dos mesmos escritores juntas quando é possível. The Ghost of Rosewood. Exatamente como outro livro que mostrei há pouco. Foi um dos primeiros livros em inglês que tive em que está numa linguagem mais simples. Este até tem ilustrações e um marcador de livros no chão. Este título é fantástico. Dos cornudos. Suas espécies e tipos. É um filósofo que escreveu uma metodologia científica sobre cornudos possíveis e imaginários. Aposto que vai ser um livro muito interessante de ler. Na mesma onda tenho também Dicionário Infernal do Colin de Plansy e acho que também vai ser muito interessante. Depois este está aqui e não me perguntem porquê é o clube dos suicidas do R.L. Stevenson. Eu sei que isto é ficção mas o Robert Louis Stevenson é conhecido pelo Dr. Jekyll and Mr. Hyde daí estar aqui e a Ilha Tesouro Dr. Jekyll and Mr. Hyde nesta edição da Penguin. Também é um livro que eu quero muito ler e depois de ler quero ler Mary Reilly que é esse livro inspirou uma adaptação cinematográfica que foi protagonizada pelo Julia Roberts e John Malkovich. John Malkovich é o Dr. Jekyll e Mr. Hyde e Julia Roberts faz faz de uma criada dele que é Mary Reilly. Este filme é potente e pois A Ilha do Dr. Moreau do A.G. Wells sim eu sei esta capa é horrível mas eu tenho um livro portanto não faz sentido estar a comprá-lo noutra edição. Do Woman in Black da Susan Hill até os livros caíram também tenho uma adaptação cinematográfica vou estar a ler durante o mês de outubro e a seguir a este quero ler muito I'm the King of the Castle um dos livros mais bonitos e a compra foi feita puramente pela ilustração da capa e porque eu já conhecia que a Susan Hill já sabia que a Susan Hill escrevia livros de horror o cocheiro da morte Bastiário e fábulas e outros escritos de Leonardo da Vinci História Geral dos Piratas Robert E. Howard até e trouxe-o para casa outro autor que também é conhecido por algumas coisas de terror é o Arthur Machen 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 não sei como é que se diz e este é o terror existe em ma... acho que existe outro livro publicado do autor na saída da emergência mas eu ainda só tenho este a capa é linda estes são três contos Edgar Allan Poe O Gato Preto Aventuras de Arthur Gordon Pym Histórias Extraordinárias e o Calhamaço de todos os pontos David Soares as obras de David Soares fascinam bastante apesar de ainda só ter lido dois que foi este conto Os Ossos do Arco-Íris e O Evangelho do Enfrecado esperem ainda ali mais um que é O Homem Corvo O David Soares também escreve bastante banda desenhada Depois tem a edição com a capa da raposa da Lisboa Triunfante Ele estuda o David Soares estuda muito sobre simbologia mitos antigos por isso muitas vezes as obras dele são um bocado densas não é não é a fantasia muito fácil de ler mas é muito interessante e o último que eu tenho dele é A Conspiração dos Anos Passados que também ainda não li depois tenho um livro de um grande autor de banda desenhada que é o Alan Moore este é um dos poucos romances que ele tem escritos e é A Voz do Fogo ainda não li o Alan Moore também escreve coisas muito densas às vezes muito difíceis de ler ele é conhecido pelo Watchmen V for Vendetta agora estou-me a esquecer de outros que já li dele mas não interessa é um nome que se procurarem vão encontrar imensa coisa e imensa coisa que é muito bem considerada no mundo da banda desenhada e por último mas não menos importante tenho Os Melhores Contos do Lovecraft este é o primeiro o segundo o terceiro foi o que caiu e fez esta barulheira toda os livros adoram cair terceiro volume quarto volume que não tem escrito na capa me irrita profundamente e o quinto volume estes livros foram traduzidos por uma série de alunos da Universidade de Lusófona é muito muito interessante porque antes em português não havia a obra toda do Lovecraft traduzida antes destas edições porque havia algumas coisas práticas algumas coisas estavam mal traduzidas porque o problema do Lovecraft é que ele quando ele ao escrever cria cria palavras cria mundos cria coisas que são fora da nossa realidade normal e se a vos disse é que isto é tudo do século XIX é mind-blowing eu sei o Lovecraft é um dos pais dos contos de horror e de terror ele escreveu para várias revistas que eram publicadas nos Estados Unidos uma delas era a Weird Tales são revistas que se vocês conseguiram encontrar que é muito difícil mas se conseguirem encontrar mesmo que seja online são lindas eram ilustradas estavam repletas de contos e era a maneira de escrever histórias na altura e de ser publicada era muito mais fácil escrever contos para este tipo de revistas do que para escrever um livro mesmo a sério não é fácil de ler aliás muitos livros alguns dos livros destas duas tantas que eu vos mostrei não são muito fáceis de ler alguns são clássicos não li muitos mas definitivamente são temas que me interessam alguns são clássicos que quero ler não só para perceber como é que o género de horror começou mas também porque acho que eu tenho esta mania de começar se quero ler alguma coisa quero começar pelo aquilo que inspirou algo portanto se quem está a escrever neste momento foi inspirado por Edgar Allan Poe ou se foi inspirado pelo Lovecraft eu quero também ter essas referências para poder perceber melhor as obras dos autores contemporâneos o que é que me faltam nestas tantas faltam-me alguns autores que gostava de ter como por exemplo Joe Hill que é o filme de Stephen King gostava de ter gostava de ter um autor que agora não estou a recordar o nome mas escreveu o Hellraiser se conhecem os filmes são filmes completamente aterrorizadores neste momento não são porque os filmes origem das anos 80 acho eu nós olhamos para os efeitos especiais e se calhar em vez de sentirmos medo dá-nos a vontade de rir mas é um mundo muito assustador e vale a pena ler é um dos autores que eu também quero ler eu depois insiro o nome no vídeo aliás eu vou deixar depois vou criar um post no blog sobre alguns livros de terror que eu gostava de ler alguns com adaptações cinematográficas outros sem adaptações cinematográficas e que eu realmente gostava de ler já sabem se tiverem alguma sugestão algum livro algum filme dentro do terror deixem-me uma sugestão nos comentários eu estou sempre à procura de ler mais livros aliás se me seguirem no Goodreads sabem que a minha lista de livros para ler são perto de 4 mil sim eu sou um bocado magalómana sou um bocadinho 880 sei lá vi espero que tenham gostado do vídeo digam-me se já leram alguns destes livros ou não se sim quais e se recomendam se não recomendam são masecas preferem português preferem inglês digam-me coisas nos comentários e até o próximo vídeo o próximo vídeo e